Curitiba, Londrina e Ponta Grossa são as três cidades paranaenses que vão ter segundo turno das eleições municipais neste domingo. Já reforçamos aqui no Paraná em Pauta que não há voto em trânsito, mas em 12 cidades aqui do estado vai ser possível fazer a justificativa dessa ausência. São elas, São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Pinhais, Campo Largo e também Fazenda Rio Grande aqui na região metropolitana de Curitiba. Já no Noroeste vai ser possível fazer a justificativa em Maringá. No Oeste em Cascavel, Foz do Iguaçu e também em Toledo e no Centro-Sul em Guarapuava. No litoral do estado a justificativa pode ser feita em Paranaguá. A determinação foi do Tribunal Regional Eleitoral e é obrigatória para as cidades com mais de 100 mil eleitores. As justificativas nesses locais vão poder ser feitas das 8 da manhã às 5 da tarde, então do domingo. Lembrando que até 7 de janeiro o eleitor também pode justificar a ausência pelo aplicativo e título e quem não votou no primeiro turno pode e deve votar agora no segundo turno.